30 anos de Brasília, Gil Jitsu, seus próximos partidos, campeão amazonense em todas as caixas, campeão do Cariaba, campeão do Amazon Open da CBJJ, terceiro lugar na Brasileira CBJJ, ele representa a equipe noroneal, equipe sete, Alucard! 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 Senhoras e senhores, aí vem o seu adversário, a minha irmã do Shih Tzu, o maior medalhista com as horas dos campers do Brasil, a julgar o campeão intersacente, depois do Felipe Adão, que é esse o adversário. Oi, Franky! Franky! É o Franky! É só fazer o dever de casa, viu, Franky? É só isso, só isso, meu irmão, vai embora! Oh,aru Franky do Equipe! É e você está russa de mim, você está russada de mim por mim, por exemplo, mas sempre conosco, mais sempre sabe que… quem não sabe isso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Senhoras e senhores, vamos agradar o resultado oficial e depois disso vamos atrever esses dois guerreiros A luta de tirar o fôlego 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 A luta de tirar o fôlego